A Federação Espírita Brasileira está longe de ser uma unanimidade entre os espíritas. Muito embora toda a construção mitológica em torno da sua origem e destinação, é grande o número de pessoas que dizem que essa instituição não as representa. E isso pode ser explicado por várias causas. Uma delas é a herança de um campo que já foi muito mais disputado. Havia, mas ainda é possível encontrar entre os dirigentes mais antigos, uma percepção de que se a gente fizer parte da federação, eles vão chegar aqui e vão mandar em tudo. Vão tomar o que é nosso e impor como nós devemos fazer as coisas. Essa percepção deriva de uma época em que outras instituições disputavam com a FEB a hegemonia do movimento. Nessa concorrência para saber quem teria maior adesão dos grupos, muitas vezes surgiam esses boatos com a intenção de causar medo. Uma vez espalhada a mentira, isso desestimulava os dirigentes a qualquer filiação. Totalmente infundada, essa apreensão era muitas vezes também utilizada como desculpa por parte daqueles que não tinham interesse em fazer parte do movimento federativo. O fato é que, juridicamente, não há nada que justifique esse medo. Do ponto de vista formal, a relação que se estabelece não dá nenhuma margem para que a federação se torne dona dos grupos. De maneira que fazer parte do movimento federativo não significa entregar as chaves do centro. Toda a formalidade institucional é baseada no respeito à autonomia dos grupos. O discurso é de que a federação nada impõe, apenas orienta. A federação não manda, apenas aconselha. Ou seja, o discurso deixa claro que a intenção passa longe de tomar a direção dos centros. Na prática, é tudo muito mais simples do que isso. A intenção é apenas manter os grupos sob a zona de influência da FEB. Em outras palavras, ninguém vai chegar com o pé na porta dos centros de vocês a fim de fazer vocês mudarem a forma de trabalhar. Nada disso vai acontecer. Mas, se vocês quiserem mudar, aí sim, a FEB faz questão de estar presente a fim de apresentar a vocês a forma que a FEB tem de fazer espiritismo. Mas, é preciso deixar claro que ninguém é obrigado a isso. Cada um é livre para se colocar sob essa influência. E, quando eu digo sofrer essa influência, veja bem, não vá achando que há muita abertura para influenciar de volta. Caso vocês queiram mudar, beleza. Isso é uma coisa. Mas, vá com calma se você acha que a recíproca é verdadeira. Mas, Rafael, o discurso da FEB é todo trabalhado no diálogo. Eles estão também dispostos a ouvir. Beleza. Mas, é preciso que fique claro que esse diálogo tem limites. Por exemplo, não vá nenhum grupo se meter a abordar certos temas ou a questionar certos assuntos. Pode ter certeza que essa iniciativa não vai muito longe. Até porque, faz parte dessa relação ter de aceitar um conjunto de verdades que não deverão ser questionadas. Nesse sentido, é muito importante que se aceite todo o trabalho psicografado de Chico Xavier. Inclusive, porque é nesse trabalho que vamos encontrar o livro Coração do Mundo Pátria do Evangelho, obra responsável pelo mito de fundação da FEB. Portanto, duvidar do conteúdo dessa obra é o mesmo que duvidar da razão de ser da federação. Pois a sua origem está relacionada, preste atenção, a origem da FEB está relacionada aos destinos do mundo através do papel que o Brasil desempenha na regeneração da humanidade. Não é pouca coisa, não. Por isso, não é exagero dizer que faz parte do pacote essa doutrinação mitológica para que se compreenda o papel transcendental que a instituição possui. Mas, Rafael, aqui o nosso trabalho, veja bem, é muito parecido com o daqueles grupos que a gente vê na Revista Espírita. A nossa referência de Espiritismo Prático é Kardec. Me diga uma coisa, nós corremos algum risco? Pois é, a FEB não vai tomar de conta do teu centro. A FEB não vai assumir o teu grupo. Não é isso que se quer, não é isso que se faz. O que se quer é que, gradativamente, por livre e espontânea vontade, os centros se orientem em torno desse Espiritismo praticado pela FEB. E quando eu digo desse Espiritismo, eu estou me referindo a esse Espiritismo kit completo religião, que começa lá com Ismael, passando por Rostam, Chico Xavier, André Luiz, Nosso Lar, Emmanuel, Divaldo, Umbral, Joana Angélica, tudo isso. Todos os derivados disso e os imitadores disso. Esse pacote completo. E o Kardec fica como nessa história? Pois é, não fica. Nessa história, o Kardec é o famoso tem, mas está faltando. Porque o Kardec que aparece por aí, vez ou outra, e cada vez menos, não é o mesmo que nós encontramos quando lemos os seus textos. A começar pela não aplicação das suas orientações no que diz respeito ao controle do ensino dos Espíritos. Daí em diante, o resto é ladeira abaixo no morro da mistificação. Então, fique tranquilo quanto a perder as chaves do centro. Isso não vai acontecer. A única chave que você corre o risco de perder é a que abre a porta para conhecer o Espiritismo, no qual Allan Kardec é a única referência. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Era isso, até uma próxima. Valeu!